Música Atendimento a mulher em unidades móveis começa nesta terça em Manaus. Os serviços serão prestados à população nesta primeira quinzena. As unidades móveis estarão operando no Shopping Felipe Dau, Bairro Cidade de Deus, Parque São Pedro e no Puraco Equara. Serviços como consultas médicas e de enfermagem, pré-natal, mamografia, preventivos e testes vão estar disponíveis. Os atendimentos serão via agendamento nas próprias unidades. E para você que está endividado e quer deixar o nome limpo, no Amazonas começa um mutirão de negociação de dívidas. O Instituto de Proteção do Consumidor, o PROCON, aderiu à campanha nacional do governo federal de negociação de dívidas, o Renegocia, que começou nesta última segunda-feira e vai até o dia 11 de agosto. O mutirão será feito de forma online. Música Música